O Brasil é uma potência mundial na produção de suco de laranja. De cada cinco copos consumidos no mundo, três são produzidos no Brasil. Mas enquanto o mundo todo aproveita o nosso suco de laranja, os pequenos produtores estão só o bagaço. De 96 a 2015, o valor pago pelo suco brasileiro nos supermercados dos Estados Unidos e Europa aumentou 50%. Já a fatia do valor que fica para os pequenos produtores caiu de 17 para 4%. Hoje o pequeno agricultor brasileiro sofre com essa desigualdade. Mas os supermercados lucram muito. Eles ficam com a maior fatia do valor do suco brasileiro, 34%. O número de pequenos produtores também diminuiu. Só no estado de São Paulo passou de 28 mil para menos de 6 mil. Três grandes empresas controlam a indústria do suco. Cultrali, Luiz Dreyfus e CitroSuco. O setor já foi acusado de formação de cartel. Em 2018, o Cade aplicou multa de 300 milhões contra seis empresas produtoras de suco de laranja. É hora de mudar. Não vamos deixar que esse suco fique azedo. Cade aplicou multa de 500 milhões contra seis empresas produtoras de suco de laranja. Não vamos deixar que esse suco fique azedo. Obrigado.